Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem Ninguém, o dinheiro de quem não tem Ninguém, o dinheiro de quem não tem Ela sente a solidão do oitavo andar Todo dia, hora Música Música Quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar Música 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 Música